Olá, meus amigos! Lúcio Valente aqui de novo com vocês. Você quer saber como o hábito se forma na sua cabeça? Então assista a esse vídeo. Bom, meus amigos, recentemente eu li o livro O Poder do Hábito, do professor Charles Duhay. Na verdade, um jornalista americano que escreveu e estudou sobre a formação do hábito. Para esse professor, o hábito tem um loop, ou seja, tem um ciclo, que começa com o gatilho inicial, com a rotina e termina com a recompensa. É muito interessante esse livro e eu recomendo muito a leitura. Para esse professor, o mais importante, o estabelecimento da rotina, é o gatilho. Ele dá o exemplo, quando ele queria, por exemplo, parar de comer um bolinho que ele comia todas as tardes, ele disse que quando a quatro horas da tarde, ou um determinado horário, ele sentia vontade de ir até o refeitório do local onde ele trabalha, tomar o café e comer o bolinho. Então, a quatro horas da tarde era o gatilho para ele realizar aquele hábito. Bom, e como é que a gente pode pensar na formação do hábito e na desconstrução do hábito? Analisando cada um desses elementos. Por exemplo, vamos supor que você queira começar a correr. Se você quer iniciar uma atividade física ou começar a estudar, pense sempre no gatilho e que esse gatilho seja objetivo e determinado em relação ao tempo, por exemplo. Então, se você quer começar a estudar ou realizar ou praticar exercícios físicos, faça isso sempre no mesmo horário e sempre relacione um evento emocional bom em relação àquilo. Por exemplo, eu comecei a correr mais quando eu vinculei a atividade física com a atividade de ouvir música. Então, eu não penso que eu vou correr, eu penso que eu vou ouvir as músicas que eu gosto. E isso faz com que o gatilho inicial se realize. E aí, a segunda etapa, que é a rotina, vai acontecer com o tempo. A recompensa é o sentimento bom de ter realizado aquela atividade para a qual eu me propus. Então, meus amigos, o mais importante é o gatilho. O gatilho tem que ser específico em relação ao tempo, ao local, em relação à atitude emocional. Tente isso. Eu tenho certeza que você vai conseguir realizar grandes coisas. Gostou dessa dica? Quer mais dicas? Então acesse o meu site, vouserdelegado.com.br. Te espero lá.